Meninas, eu não consegui fazer a live, então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do estande e da vitrine, tá? Ali, gente, olha só a Serena. Olha que fofura. Olha só o vestidinho dela que eu bordei. Acho que eu mostrei aí pra vocês uma vez. Eu tava bordando. E olha a fofura que ficou, gente. Olha essas coronocas. E tem a outra Juju. Olha essa, olha. Ali é o Juju. Esse é o unifórnio. Aqui embaixo, gente, ó, mais uma Juju. Mais um modelinho. Essa é o Trabalharina. Olha o tênis, gente. Que fofura. A vaquinha tem o projeto também. Ali atrás também é Camille. Tem aula online. Alic�. E aí. E aí. E aí.